Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay físico aqui no canal, gameplay tabletop com cartas de um Magic de verdade, novamente no formato Pauper. Hoje eu trago uma match bastante interessante entre dois decks que estão indo muito bem no formato. O primeiro deles é o Mono Black Burn, Andrezão, você falou errado, é Mono Red Burn, não, 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 Mono Black Burn, um deckzão preto de dano direto, que no caso não vai ser dano, vai ser perda de vida, né? A gente vai usar cartas que você paga uma mana, o oponente perde 3 de vida, ou cartas que você paga duas manas, drena o oponente em 2 de vida e você cria sangue, né? Você pode usar esse sangue para fazer algumas mágicas com loucura, por exemplo, descartando cartas da sua mão, surpreendendo o oponente, é um deckzinho bem legal de jogar e muito forte também. E do outro lado nós temos o Dimir Terror, um deck que usa então várias mágicas que trituram as cartas do topo do seu deck, como purgar pensamento e nota mental, para depois colocar na mesa o Terror Tolariano e o Grumeg Angler, que são duas criaturas bem parrudas aí para fechar o jogo, beleza? De um lado um deck extremamente agressivo, do outro lado um deck bem mais reativo, bem mais control, uma match bem interessante de ver. O vídeo de hoje é patrocinado pela Playground Games, caso você queira comprar qualquer carta do vídeozinho de hoje, muito provavelmente você encontra lá na Playground e nós temos 5% de desconto com o cupom UMOTIVO5. Antes de começarmos, eu apenas agradeço aqui ao Bill e a Alguma por terem topado participar do vídeo jogando, o canal de cada um deles estará na descrição do vídeo, inscrevam-se lá porque o conteúdo deles é muito bom. E eu acho que é isso, sem mais enrolações, vamos para o nosso gameplayzinho físico de hoje. Entre Monoblack Burn e Dmyr Terror, bora lá! Belezinha então, estamos aqui com uma matchup entre Monoblack Burn e Dmyr Terror. Os jogadores moligaram uma vez já, vamos ver se eles vão manter as mãos de 6 cartas, ou se alguém vai moligar 5 aqui. Ó, o Dmyr Terror, ambos os jogadores mantiveram então a mão de 6 cartas. O Dmyr Terror ganhou no dado, começou com um terreninho nevado virado. Esse terreno é importante porque ele é um pântano, isso permite com que a carta Snuff Out seja conjurada entre aspas de graça, apesar de que nessa match é uma carta fraca, né? A gente tem aqui um escorpiãozinho, tranquilo, tem efeito de sair do campo, né? Drenou o oponente em vida, além de ser um corpo, né? Bate 1 também, é ok. O Snuff Out é fraco porque ele destrói criaturas não pretas, né? E o Monoblack Burn, como o nome já sugere, é só preto. Então, não faz muita coisa no Dmyr Terror. É uma carta que geralmente sai no sideboard, a gente vai ver o sideboard mais pra frente. Então, o Dmyr Terror faz uma ilha, passa o turno, mais um pântano aqui por parte do Monoblack Burn, ele ataca pra 1 ponto de dano, o Dmyr Terror vai a 19 pontinhos de vida, e a gente faz então uma mágica que teoricamente treinaria o oponente em vida e criaria umas fichas de sangue, né? Mas rolou aqui um perfurar mágica, cirúrgico, aqui por parte do Dmyr Terror pra anular isso. Beleza? A gente vai ter um Brainstorm aqui, né? Tempestade Cerebral, comprando 3 cartas e devolvendo 2 cartas da mão pro topo. Essa carta é ótima no deck porque você pode devolver 2 cartas indesejadas e depois milar elas com o Purgar Pensamento ou a Nota Mental, né? Aqui é uma outra forma de milar ou de procurar a carta que a gente quer, é fazer essa criaturinha. Ela entra, você revela as 3 cartas do topo, né? Pode pegar uma mágica ali, acredito que é não criatura, né? Colocar na mão. Se você não fizer isso, ela ganha um marcador mais um, mais um, né? É uma forma legal de bloquear, porque ela tem um corpo bastante defensivo e também gera algum card advantage, além de alimentar o seu cemitério. Vamos ver aqui o que o Dmyr Terror vai querer fazer. Resolveu triturar as 3 cartas mesmo, alimentando o cemitério. Análise profunda é uma carta que a gente quer que esteja no cemitério mesmo, né? E aí nós já temos um marcadorzinho, mais um, mais um aqui pra indicar que essa criatura agora é uma 1 barra 4, né? Lembrando que esses marcadores que a gente tá utilizando, pessoal, são da Central. Central, que é uma distribuidora de acessórios e patrocina a gente. Se você procura marcadores assim, procure produto Central, porque são ótimos. A gente tá tendo um assinar com sangue aqui. Uma carta é ótima no deck, porque ela pode tanto gerar vantagem pra você comprando mais cartas, quanto, né, causar aqueles pontinhos de dano final no oponente, né? A gente teve um barulho na noite também, levando o Dmyr Terror a 16 de vida, né? Essa criaturinha 1-4 aí já deu uma atrasada, né? Porque o escorpião já não consegue bater por cima dela. E uma 1-4 é meio complicado de tirar, né? Se fosse monorred, por exemplo, pra tirar uma 1-4 é bem difícil. Ó, a gente tá tendo aqui um Terror Tolariano por 3 manas, afinal de contas temos 4 instantâneas ou feitiços no cemitério, então a gente reduziu o custo dela, né? Mas agora o Dmyr Terror abriu espaço, né? A gente não tem nenhum counter aberto aqui, então esse é o turno do Monoblack Burn, provavelmente vomitar legal a mão, né? Tá fazendo um Assinar com Sangue novamente, comprando mais cartas, indo a 16. Tudo empatado, tudo igual. Vamos ver qual vai ser a próxima play aqui. Ele pode fazer uma disputa mortífera no escorpião, né? Ele pode bloquear com o escorpião, por exemplo, fazer uma disputa mortífera, não tomar dano, drenar o oponente em vinda, comprar carta, criar o tesouro, é uma linha legal. Ele tem uma remoção na mão, ele resolveu passar o turno, beleza. Parece que é isso mesmo que ele quer fazer. A gente consegue ver um outro perfurar mágico aqui por parte do Dmyr Terror, na mão dele. Talvez a carta esteja cobrindo, mas eu consigo ver um outro perfurar mágico, então vamos ver se esse perfurar mágico vai agir no momento em que ele fizer esse sec, né? O sacrifício. Mais uma ilha, normalmente um pântano ou dois já é o suficiente aqui para esse deck. A gente está tendo uma análise profunda, comprando duas cartas, perdeu três pontos de vida, foi a 13. Olha só, o próprio Dmyr Terror está se causando dano aqui, né? Mas é importante, ele precisa cavar algum tipo de ação, né? Se ele ficar dando tempo para o Mono Blackburn, vai complicar. Ele está dando um champ block e é exatamente isso que eu comentei. Ele vai fazer a disputa mortífera, tentando sacrificar essa fichinha. O Spell Pierce novamente agiu. O Spell Pierce, até o momento, é a melhor carta da match, né? Prevenir o Mono Blackburn de causar dano, criar sangue, criar tesouro, comprar carta. Nossa Senhora! Mas o Drain de dois pontos de vida continua acontecendo. Então a gente vai de 18 a 11 e o Mono Black agora, ou desculpa, o Dmyr com apenas uma mana aberta, né? A gente está vendo uma saga aqui que vai drenar em um pontinho de vida, né? De 19 a 10, maravilha. Isso acontece novamente no próximo turno. Temos uma remoção no Terror Tolariano, está destruindo a criatura. Nós temos a Salvaguarda, que vai ser paga. Então, primeiro você dá alvo, o oponente pode responder ou não. Se ele não responder, você pode ou não pagar a Salvaguarda. E ainda causou mais um daninho no Dmyr Terror. Foi um bom turno para o Mono Blackburn, cara. Levou o Dmyr Terror a 7 pontos de vida. Esse não é um deck que consegue ganhar muita vida, né? É difícil alguma lista que use Crypto Incursion ou algo nesse sentido. Então, você realmente precisa colocar as criaturas na mesa rápido para conseguir pressionar o Mono Black o mais rápido possível. Caso contrário, ou você compra um monte de counter para conseguir segurar o jogo ou você falece, né? Basicamente isso. Está rolando uma outra tempestade cerebral aqui. Colocando duas cartinhas no topo. Com a quantidade de cartas que o Dmyr Terror comprou, é bem seguro assumir que ele vai triturar as duas piores cartas da mão agora porque ele vai jogá-las para o topo e depois vai milar elas. Não vejo nada na mão dele que consiga milar, mas provavelmente essa altura do campeonato ele tem um purgar pensamento ou uma nota mental ou algo nesse sentido. São oito cópias que usa a lista normalmente, né? Vamos ver se é isso mesmo. Mais uma mana azul, perfeitamente. Mais uma nota mental triturando duas cartas. Aqui a gente tem outra análise profunda e a nossa remoçãozinha que eu comentei, o Snuff Out, né? Que é péssimo nessa match. E aqui a gente vê o Peixão, Grumeg Angler. 5-5 casual, ele vai exilar ali algumas cartas do cemitério. No geral você vai exilar todos os terrenos e criaturas, né? Instantâneas e feitiços você quer deixar no cemitério, principalmente as que tem a recapitular. Não só para você usar de novo, obviamente, mas também porque você reduz o custo do terror tolariano. Então sempre exilie os terrenos e as criaturas. Menos claro que você tem alguma forma de trazer essas criaturas de volta, né? Ou algo nesse sentido. Mas não costuma ser o caso. Vamos ver se ele vai partir para o combate. Não resolveu deixar a criatura para trás. Ok. É possível que tenha alguma coisa no Molo Blackburn com ímpeto, né? Ou algo nesse sentido. Respeitou. A gente drena mais um pontinho de vida. 20 a 6. E dessa vez não tem mais Spell Pierce para proteger o Dimir Terror, hein? As portas estão abertas. Está rolando uma disputa mortífera. Vai sacrificar o Vault of Whispers, não o terreno, porque é um terreno artefato. Então nós temos um tesouro e dois draus. Ele comprou mais um Vault of Whispers. Certo. Não sei se ele fez terreno nesse turno. Talvez não. Não. Fez agora. Maravilha. Pagando duas manas aqui. Ele vai fazer a mordidinha, né? Mordida da Soberana, eu acho que esse é o nome em português. Sovereign's Bite ou algo assim. Foi a 3. E nós temos aqui mais um burnzinho de 3 de dano. Que não é 3 de dano, é 3 de vida, né? Mas foi o suficiente para levar o Dimir Terror a 0. O Molo Blackburn fez o que todo deck burn tem que fazer. Que é ganhar o primeiro jogo. O primeiro jogo você ganha de burn. Essa é a pegada, né? Você jogando de burn normalmente ganha, né? Vamos então para o Sideboard. No Sideboard, o Molo Blackburn vai tirar duas cópias de ratos da cripta. Porque as criaturas do Dimir Terror são grandes demais. E vai tirar, provavelmente, o pior dos burns. Que é justamente a mordida que drena 3 de vida. Colocamos para dentro, então, 3 cópias de Veredito de Get. Esse é o nosso side-in. Justamente para lidar com essas criaturas grandes. Afinal de contas, o deck tem poucas criaturas. Então ele perde a maior delas. Você não precisa pagar a salvaguarda. E ainda perde o ponto de vida. Então é ótimo, né? O Sideboard do Dimir Terror vai ser um pouquinho mais complexo. Nós vamos tirar 3 cópias de Snuff Out. Como eu comentei, ela é muito ruim. Nós tiramos também uma cópia da Análise Profunda. Porque você precisa pagar esses 3 pontos de vida. Que fazem, sim, diferença. Tiramos uma cópia de Suffocate em Filmes. Que dá menos 1, menos 1 para as criaturas. O que não é o suficiente para matar as criaturas do Molo Blackburn. E tiramos um Reanimate ali. Porque ele é bastante lento na match também. Colocamos uma cópia de Chainer's Edict. Simplesmente porque ele é uma remoção melhor que o Snuff Out. Colocamos duas cópias, então, do nosso truque de combate. Que dá vínculo com a vida. Que é ótimo contra Burn. Uma cópia do Dispel para parar as instantâneas. E duas cópias de uma cartinha bastante interessante. Que cria tokens 2-2 com decomposto. Para você se proteger justamente dos vereditos de Geth. Que o Dimir Terror acredita que o Molo Blackburn terá dar para dentro. Esse é, então, o nosso Sideboard. Vamos para o segundo jogo. Beleza, então, G2. O Dimir Terror manteve a mão de 7 cartas. E o Molo Blackburn teve que moligar 5. Olha só que pesado. Esse é um deck que... Ele moliga relativamente bem. Porque você compra bastante carta. Mas, assim, moligar 5 jogando de deck agro é sempre muito complicado, né? Mas, beleza. O Dimir Terror começa com o terreninho virado. Passa o turno. Pelo menos o Molo Blackburn está na draw, né? Pelo menos isso. Compra o seu card do turno. Baixou um pantaninho. Vamos ver se ele vai utilizar para alguma coisa. Passou o turno. Beleza. Os jogadores conversam ali. Vamos ver qual vai ser o Land Drop aqui. Uma ilha. Perfeito. E nós temos aí o nosso Arqueologista. Revelando as 3 do topo. Olha só. Essa Unexpected Fangs, hein? Essa presa inesperada aí. Que não vai ser tão inesperada. Uma vez que a gente viu o que ele colocou na mão, né? Mas, ok. Nesse ponto ela fica uma 0-3 mesmo. A carta não cresce. 0-3 já é o suficiente para parar os escorpiões e afins, né? Mais um terreninho aqui. Beleza. E nós temos, então, o Beijo do Vampiro. Aquela grande novela da Globo. Temos aí as fichas de Sangue. Nós temos o oponente treinando 2 pontos de vida aqui, né? Maravilha. 22 a 18. Ok. Vamos ver o que a gente tem por parte do Dmyr Terror. Ele precisa aproveitar que o Monoblack veio mais lento, né? Para alimentar o cemitério o mais rápido possível e tentar desenvolver, né? Baixar um bichão logo. Ele acabou milando ali um Terror Tolariano. Que não é uma carta que você quer triturar. Mas, ok. Temos uma outra nota mental. Triturou 2 instantâneas e feitiços. Beleza. Terreninho virado. E passa o turno. Ok. 6 na mão, eu acho. Bastante coisa. E eu acho que ele já tem 6 instantâneas ou feitiços no cemitério. Então, a partir do próximo turno, Terror Tolariano por 1 mana. E o Gourmet Gangler também pode cair bem fácil aqui na mesa. Ok. Temos uma saga. Está drenando aqui. O oponente em 1 de vida. E ele vai aproveitar essa janela para fazer outro beijo do vampiro aqui. Drenando o oponente mais um pouquinho. 25 a 15. É isso? Maravilha. 10 pontos de vida de diferença já. E essas 4 fichas de sangue. Pode parecer que o Monoblack tem pouca carta na mão. E ele tem 2 cartas. De fato, é pouco. Só que essas 4 fichas de sangue fazem com que o Monoblack Burner não tenha mais draw ruim. Basicamente, né? Só que assim... 15 de vida ainda é bastante coisa. E esse Gourmag acabou de cair na mesa. A gente sabe que o Dmyr Terror tem uma forma de dar life link para ele. Colocar o marcador mais um mais um. Então, se ele tiver como dar esse life link e como proteger esse pescador Gourmag, cara... Vai ficar bem complicado para o Monoblack Burner. O Monoblack Burner pode ter uma remoção. Só que se for um veredito de Geth, ele vai simplesmente sacrificar Arqueologista. Então, não resolve o problema. Precisaria ser uma remoção pontual que o Dmyr Terror não anule. Então, situação complicada por enquanto para o Monoblack Burner. Mooligar a 5 assim é muito complicado, velho. E ele comprou outro terreno também. Talvez ele comece a descartar alguns terrenos para encontrar mais ação. Fez uma disputa mortífera, sacrificando um dos sangues. Comprando duas cartas. Comprou a ação, comprou a ação. Comprou dois cards bons aqui. Fez um tesouro, beleza. Tá pensando aqui. Olha, eu acho que esse Pescador Gurmag vai conseguir conectar dano, hein? Eu tô sentindo que ele vai conseguir conectar dano. Eu não sei se o Dmyr Terror vai querer se expor e fazer essa presa na passada. Ou se ele vai querer fazer no próprio turno. Mas eu acho que esse Pescador Gurmag vai conectar dano. É uma pancada dele que o jogo já muda completamente, cara. Porque ele vai ganhar o marcador mais um, mais um e o marcador de vínculo com a vida. Então já são 20 pontos de vida que o Dmyr Terror vai parar, né? No caso ele ganha 6, vai a 20. É bastante coisa. Beleza, fez o escorpião. E me parece que ele passa o turno com duas cartas na mão. Talvez ele esteja blefando uma outra disputa mortífera, né? Porque ele pode querer fazer a mesma trick do primeiro jogo, te dar o chump block, sacrificar. Nesse caso, como o Pescador não causa dano, porque o escorpião foi sacrificado antes, ele não ganha vida, né? Então é uma forma de driblar isso. Mas ele não tem a disputa mortífera. Me parece que o Dmyr Terror tem na mão uma outra cópia da Presas Inesperadas. Então, assim, tenso, complicado. E ele colocou dois marcadores ali, um porque é o mais um, mais um, e o outro pra indicar o marcador de Life Link, tá, pessoal? Triturou uma outra cópia do Pescador. O Grande Peixão. Pagando duas manas, então. E ele tá fazendo um édito de Chainer, né? Você drena em dois pontos de vida. O Dmyr Terror vai a 12. O Monoblack Burn vai a 28. Mas ele faz isso pra que ele não possa fazer esse trick na disputa mortífera, caso ele tenha, né? E, cara, vai passar o dano, véi. Simplesmente vai passar o dano. O Monoblack Burn vai a 22. E o Dmyr Terror vai a 18 de vida. Olha lá. Forte, hein, mano? Me parece que o jogo já tá definido, né? Talvez eu esteja falando um pouco cedo. Mas se o Monoblack Burn não conseguir tirar o Pescador Gurmag da mesa nesse turno, me parece que o jogo já tá bem acabado. Nós temos o Flip da Carta aqui, né? Uma criaturinha, beleza. Ele tem três fichas de sangue. Ele pode começar descartando um terreno e comprando uma carta. Me parece que ele tem uma remoção na mão também. Ele pode tentar fazer... Eu acho que é uma Tyrant's Choice, na verdade, né? Seria mais pra dar dano. Ok. Tem uma mana preta na reserva. Vai voltar um Pântano pra mão. Vai estourar uma ficha de sangue, gastando essa mana e descartando o próprio Pântano. Beleza, boa jogada. Comprou uma carta, comprou um outro Pântano. Ai, 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 ai. Será que dá tempo... De ele encontrar alguma remoção aqui? Ele vai fazer a mesma coisa agora. Descartar outro terreno. Pra comprar mais uma carta. Eu acho que vai ser isso. Eu não consigo pensar numa carta melhor que o terreno pra descartar. Descartou o terreno, beleza. Deu o Draw. Não consegui ver o que ele comprou ainda. Situação delicadíssima aqui. Porque é resolver esse Pescador Gurmag que o jogo já muda completamente de pegada. Só que, cara, é complicado tirar ele da mesa com esse Arqueologista junto, né? Ele passa o turno pro Dmyr Terror. A situação só complica mais. Porque cada carta a mais na mão do Dmyr Terror é uma resposta a mais pra uma remoção ou pra algo nesse sentido, né? Vamos lá. Duas manas, um Demover. Destruiu a criatura. Então ele já consegue bater 6 Life Link de novo. Aí ele já vai a 24 de vida. É, o negócio tá ficando bem estranho, amigo. Me parece que o Monoblack Burn comprou um veredito de Get. Mas não tem como tirar o peixão da mesa sem essa 0-3 sair antes, né? Você teria que ter 2 vereditos de Get, por exemplo. Beleza. Fomos de... Cara, tava invertido antes, né? Agora a gente tá com 16 a 24. É muita vida. E ele tá apostando no veredito de Get. Beleza. Vamos perder então... Vamos perder então o bichinho 0-3, né? Me parece a decisão óbvia aqui, beleza. Foi a 23 de vida. As fichas de sangue estão acabando, hein? Tem uma só mais. Ele compra... A mordida da soberana. Descartou a ficha de sangue ali, né? Sacrificou a ficha de sangue pra causar 3 pontos de dano. Certo. Drenou em vida novamente, né? Mais 3 pontos de dano. Tá vomitando a mão. Tá vomitando a mão, ganhando vida. Só que não vai fazer diferença no final das contas, né? O Monoblack vai simplesmente... Ele não tá nem aí, tá ligado? Mais 4 de vida. O Monoblack não tá nem aí. Todo esse dano que ele tomou agora... Olha isso, mano. Foi a 10 de vida. Esvaziou a mão inteira. Só que como o Monoblack já ganhou 12 de vida... E vai ganhar mais 6... Não tem mais o que fazer, tá ligado? Simplesmente o jogo acaba. Eu acho que é bastante seguro com o CD aqui. Sei lá. Ele pode estar apostando num outro veredito de Get. Só que agora com essa ficha 2-2 na mesa... Ah, acabou. Não tem mais. Ele faz a fichinha com decomposto. Faz outra, né? E realmente... É uma questão de 2 ou 3 turnos pra acabar o jogo. Eu acho que o MonoblackBurn concorda comigo. Essa partida já era. Vamos para o nosso G3. Belezinha, então. G3. O MonoblackBurn manteve a mão de 7 cartas. O Dmyr Terror muligou a 6. Começamos, então, com o Burn na play. Com o turno 1. Escorpião. Esse escorpião provavelmente vai conectar dano, hein? É um pontinho de dano já. Pô, André. Um ponto de dano não é nada. É coisa. Muitas partidas já foram definidas por um ponto de dano. Sem o Arqueologista pra bloquear, né? Com o Dmyr Terror na play, como foi no jogo anterior. Beleza. 19 de vida. E... Toma mais 3. Belezinha. Show de bola. 23 a 16 no segundo turno, hein? Planície. Ou melhor, ilha. E o Arqueologista não falta aula, cara. Não tem jeito. Como essa carta é chata contra Burnie, mano. Meu Deus. Pegou o Counterspell pra mão. Triturou duas cartas ali. Passou o turno. E foi só o que esse escorpião conseguiu fazer mesmo. Só um pontinho de dano. Nem mais, nem menos. Talvez mais no futuro quando ele morrer, né? Um pântano. Duas manas. Mais. Aquela bitoquinha da Vampira. As duas fichas de sangue, né? E ele faz também aqui aquela saga que drenou um de vida. Então 26 a 13. O dobro do... No turno 3. E o Mano Blackburn tem o dobro do total de pontos de vida do Dmyr Terror. Forte. Forte mesmo. Vamos ver o quanto que o Dmyr Terror vai conseguir se segurar, né? A gente já viu um Counterspell por parte dele aqui. O jogo começou bom pro Mano Blackburn, né? Mas essa criatura 0-3 aí, ela incomoda muito, cara. Nossa, ela incomoda muito. Porque o Veredito de Get perde muita força. Ela bloca muito bem, né? O Dmyr Terror já estaria com 12, por exemplo. Porque eu já teria tomado mais um ponto de dano. Aí a gente vai ver se ele vai optar por simplesmente baixar a criatura ou passar e anular as mágicas. Parece que ele vai passar e anular as mágicas. Ok. Então nós vamos de 27 a 12. Ok. Estourando uma ficha de sangue. Perfeito. Vamos ver qual vai ser o descarte. O descarte vai ser a mágica com loucura. Ele tá pagando a mana pela loucura pra drenar em 3. O Dmyr Terror vai a 9. O Mano Blackburn vai a 30. Ele compra um card. E aí? Me parece que mais uma cópia da saga. Ok. Mais uma cópia da saga. Mais um pontinho de dano. Vamos ver se o Mono Blackburn anula. Desculpa. Se o Dmyr Terror anula. É. O dia que o Mono Blackburn estiver anulando é loucura. Apesar de que nós temos o Dash Hopes, que é aquela anulação preta, né? Mas é bem raro as listas que utilizam. Fez um Brainstorm. Tá bom. Comprando 3. Consigo ver que ele tem um Mental Note na mão. Então ele vai colocar as duas piores no topo pra triturar. Consigo ver. Eu acho que um Spell Pierce também. Ele pode querer anular essa saga com um Spell Pierce. Vamos ver. Situação muito complicada pro Dmyr Terror. Porque como eu disse. Esse deck não tem facilidade em ganhar vida. É claro que a partida passada parece que me contradiz, né? Mas com exceção dessa Unexpected Fangs na criatura grande. O deck não tem muita saída pra ganho de vida não, né? Quando você tá com vida baixa. E o deck ele próprio se causa muito dano, né? Análise Profunda, por exemplo. E a gente tá vendo o Spell Pierce. Beleza. Rolou uma anulação aqui. Spell Pierce anulou a saga. E outro Brainstorm na passada. Pô Andrezão. Brainstorm na passada? Essa jogada amadora. Nem sempre o Brainstorm na passada é ruim, pessoal. Normalmente é melhor na sua main phase. Só que nesse caso em específico. Ele pode colocar as duas no topo. E a segunda ele tritura. Ou às vezes na manutenção dele ele tritura antes de comprar, por exemplo. Não foi o caso aqui. Mas é uma jogada válida também. Vamos ver qual vai ser a saída dele. Provavelmente essa segunda carta que ficou no topo é muito ruim. Ela vai embora, né? Aí, ó. Outro Totscower. Ih, mas eu acho que a carta embaixo dela era boa. Essa Unexpected Thanks ele queria ter na mão. Ok. Vamos ver qual vai ser a saída dele aqui. Ele contou quantas cartas tem no cemitério. Que basicamente indica ao oponente que tem um Terror Tolariano ou um Pescador Gurmag chegando. Só pra avisar. Talvez um de cada. Não sei. Vamos ver. Um de cada aqui deixaria o jogo bem emocionante. Confesso. Chegou o primeiro. Lembrando que eu não lembro o que aconteceu nas partidas. Essas partidas foram gravadas semanas antes de eu narrar. Faço isso justamente pra esquecer. São muitas partidas de Magic todos os dias que a gente joga. Então eu já não lembro mais quem ganhou. O que aconteceu. Então a gente tá descobrindo junto. Mas caiu o Terror Tolariano de graça. E caiu o Pescador Gurmag também. Agora o negócio ficou legal. Beleza. Ele vai zilar ali. Criatura, como eu disse, né? As instantâneas e feitiços que não tem flashback. Maravilha. Sobraram literalmente as duas que tem flashback, né? Beleza. E passou o turno. E agora tem um clock em que o Dimir Terror bate 10 por turno, mano. Beleza. Vamos flipar essa saga. Temos um bichinho 2-2 ameaçar na mesa. O Dimir Terror precisa urgentemente encontrar uma cópia do Unexpected Things, cara. Tá. Estamos estourando o último sangue, descartando um pântano, comprando uma carta. Compramos uma outra saga. É isso? Foi meio rápido. É, eu acho que é uma outra saga, hein? Beleza. Mais uma mana. Outra saga. 31 a 8. 31 a 8. Ele tem um Tyrant's Choice na mão. Ele pode usar agora para levar o Dimir Terror a 4 de vida. É uma opção. É uma opção. Eu acho que é isso que ele vai fazer. Beleza. Tyrant's Choice. O Dimir Terror vai a 4 de vida. Os jogadores até lêem ali, fazem brincadeira, né? Porque você pode escolher modos diferentes, né? Mas eu acredito aqui que o Mono Black Burn esteja escolhendo levar o Dimir a 4 de vida. Beleza. 31 a 4. É possível a virada? Eu acredito que é possível. Acredito que vai acontecer? Não sei. Mas é possível. Precisa comprar uma Unexpected Things de tudo que é forma aqui. Precisa comprar agora, por exemplo. Ó. Um Mental Note. Beleza. Triturou um Counterspell em um Arqueologista e comprou um card. Foi uma ilha. Fez a ilha. Temos mais fonte de card draw aqui ou não? Temos mais alguma coisa que compra carta? Me parece que não. Mas nós temos um Counterspell na mão, eu acho, né? Que ele pegou lá atrás. E nós temos um Dispel também. Então, assim, ele consegue se proteger das próximas mágicas, né? E ele tá batendo 5. Perceba. Tá batendo 5 com o Mercador. Com o Pescador. Ele pode dar um Chump Block com o Scorpion. O Dmitterra vai a 2. Aí nós temos o Ping de 1 de dano da Saga. Ele vai a 1. E aí, a partir desse momento, qualquer coisa mata ele. Qualquer coisa que resolver mata ele. Só que é complicado, porque ele tem dois Counters na mão, né? Nossa, que jogo bom que tá esse aqui, mano. Caralho. Jogo bem técnico. Não percebi nenhum erro dos jogadores. Acho que eles estão jogando certinho. O Bill joga muito bem de Burn. Alguma joga de control. Como ninguém, ele joga muito bem. Me parece que ele bateu 5 aqui. Não sei se ele vai voltar atrás, né? E o Monoblack Burn tomou 5, cara. Ok, interessante. A vida é um recurso. Ele pode usar. Ele pode, talvez, querer comprar uma Removal e bater com tudo. Sei lá. Beleza. 27x3. Lembrando que a criatura tem Ameaçar, né? Então, se ele bate com as duas, pelo menos um ponto de dano aqui vai passar. Ai, 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 ai. Eu acho que ele comprou um Pântano também. Se ele bloca assim, ele toma 4 de dano e ele tá morrendo, né? É claro que ele pode... Ele tem um Agony Warp, né? Ele tem um Agony Warp. Pra dar menos 3, menos 0. Então, ele poderia dar menos 3, menos 0 pra criatura que ataca. Pra que ela não cause dano nenhum. Bom, ele tá pensando aí, né? Ele pode dar o Double Block na 2, 2 e tomar 1. Pode matar ela também, né? Pode matar ela também. Hum, interessante. Qual que vai ser o Block aqui? Ele tem um outro Pescador Gurmag na mão. Acabei de perceber isso também. Pescador Gurmag, que até talvez fosse uma carta interessante no próprio Mono Blackburn, né? Eu não sei se alguma lista já testou. Eu sei que tem algumas coisas que recapitulam, mas o deck descarta muita coisa. Fazer um bichão 5x5 lá no final do jogo. Eu acho que às vezes até no sideboard você coloca, né? Porque o deck não tem muita criatura, então... Muitas listas vão lá e vão tirar as remoções. Ou deixam remoções menores. E aí você no G2 traz os pescadores pra dentro. E quando o seu oponente menos espera, cai um peixão 5x5 na mesa. E ele tem que lidar com isso, né? Vamos ver. Pensando muito aqui, mano. Pensando muito. Mas é bom, é importante. Os jogadores têm esse tempo pra pensar. Se ele faz o Agony Warp agora, eles se expõem pra carta que tá na mão do Mono Blackburn, né? Ele pode dar menos 3 de poder pro escorpião. E menos 3 de resistência. Pra criatura 2x2. Assim ele não toma dano. Não mata o escorpião. Né? Pode ser uma boa. Né? Pode ser uma boa. Assim, olhando inicialmente, talvez fosse a jogada que eu fizesse. Vamos ver. Situação delicadíssima. Eu lembro desse momento... Eu não lembro o que ele optou por fazer. Mas eu lembro que nesse momento, quando a gente gravou a partida, eles estavam conversando muito, assim, sobre, tipo, um tentando adivinhar o que o outro tinha na mão, né? Foi um momento de bastante conversa. É algo que eu recomendo bastante que vocês façam, inclusive, quando vocês estiverem jogando, assim, conversem com a pessoa. Tipo, ó, o que você acha que eu tenho? O que eu tô indicando ter? Né? O que você acha que eu vou fazer agora e tal, sabe? Tipo, esse tipo de conversa edifica bastante. Faz a gente crescer bastante como jogador. Tipo, conversar sobre as possibilidades, né? Você pode fazer isso depois do jogo também, se você não quiser que isso interfira nas decisões, né? Tipo, ó, nesse momento aqui, putz, eu achei que você ia fazer aquilo, você fez isso aqui, né? Eu achei que você tinha isso, você tinha aquilo. Eu não tinha percebido que você tinha essa carta, eu peguei o seu blefe, enfim. Ele também pode dar o double block nessa ficha, nessa criatura 2-2. Bom, vamos ver aqui o que ele tá fazendo. Vamos ver o que ele tá fazendo. Ok, deu menos 3, menos 0 pra um, menos 0, menos 3 pro outro, enfim. Ele matou o bichinho 2-2 e manteve o escorpião vivo. Ok, tranquilo. Ok, acho que foi uma boa jogada também. Fez a ilha, fludou um pouco aqui. Ele não pode fazer a análise profunda que tá no cemitério. Ele provavelmente vai só fazer o Gurmag, bater com, talvez bater com uma ou duas criaturas aqui. Eu acho que é até, talvez, correto bater com uns 2-5-5, né? Bom, não acho que ele deveria deixar a análise profunda no cemitério, uma vez que ele tem 3 de vida, né? Talvez fosse melhor fazer o contrário, deixar o... O Chainer's Edict no cemitério, mas enfim. Ó, bateu 10, ok. Foi a 17. Cara, que jogo pegado, mano. Que jogo pegado. Assinar com sangue foi o draw. Ok, Monoblack control comprou bem, hein? Comprou bem, porque se ele bate 1... É, o Dimirterra vai só bloquear com a 0-3, né? Ok. A gente mexeu os pontinhos de vida ali, porque tava com 27, foi pra 17, tá? A gente mexe manualmente, às vezes... Coloca errado, mas tá certinho. Vamos lá. E aí, qual que é a jogada? Bater não faz sentido, né? O negócio é deixar ela pra bloquear, pra quando o Monoblack... Quando o Dimirter bater, você dá um champ block e ele toma 2 de dano, né? Só que você não pode fazer esse assinar com sangue... Em você... Nele, no caso, porque ele vai a 1 de vida. Mas ele ganha 2 cartas novas, né? E se ele compra um Unexpected Fangs, fica bem estranho. Comprou outro terreno. Os draws por parte do Dimirterra não estão muito bons. Ele precisava muito de um... De um Fangs aqui pra resolver bem o jogo. Mas os dois counters na mão fazem muita diferença. Ele, novamente, pode bater com duas criaturas. Tá batendo só com uma, talvez. Não, tá batendo com... É, bateu com o Gurmag. Beleza. Tá rolando um champ block aqui. Foi a 1 ponto de vida. O Monoblack vai a 19. Meu Deus, 19 a 1! Como é que ganha um jogo desse, véi? Senhor amado. Passou o turno. Outro terreno. Nossa, o Monoblack Burn tá comprando muito mal. Meu Deus do céu. E eu acho que ele sabe do Counterspell que tá na mão do Dimirterror, né? Eu acho que ele sabe. Então, se ele faz esse Sign in Blood, ele é obrigado... O Dimirterror é obrigado a gastar o Counterspell. Porque senão é letal, né? Tá bom. Voltou um Pântano pra mão. Ai, passou o turno. Meu Deus, que jogo pegado. Mas beleza. Agora o caminho tá livre pra bater, hein? Ele comprou um Demover. Meu Deus! Comprou o Demover. Matou a ficha. Matou o bicho 2-2. E agora o caminho tá aberto. Ele consegue bater 15. E é letal na volta. Mano, não acredito que esse jogo vai virar com ele com 1 de vida, brother. Meu Deus do céu. Senhor amado. Nossa, o Monoblack Burn comprou muito mal, mano. Ele comprou muito terreno. Ok, ok, ok. Eu acho, eu acho que vai dar, hein? Ele vai tentar dar 3 de dano no Dimir. O Dimir vai anular com o Counterspell. E agora ele faz um Assinar com Sangue que não dá pra anular com o Dispell. Caraca! Que partida insana, brother. Senhor amado. Nem eu lembrava que tinha sido tão da hora esse jogo. Meu Deus, mano. Que massa. Que partidaça entre Monoblack e Dimir, mano. Que jogaço. Meu Deus do céu. Vamos para as nossas considerações finais. Bom, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso gameplay físico de hoje. Novamente, agradeço aqui ao Bill e a Oguma por terem participado da nossa jogatina. A partida ficou bem legal. A lista dos decks estará na descrição do vídeo pra quem quiser copiar. Montem. Vale muito a pena. São dois decks muito bacanas de jogar. E comentem aqui embaixo quais outras matches vocês gostariam de assistir. Se possível, decks que nós não trouxemos ainda. Nós temos à disposição todos os decks tier 1, 2 ou 3 do formato. É só vocês pedirem que a gente traz. O deck de hoje, inclusive, o Monoblack Burning e o Dimir Terror. Ambos os decks foram pedidos de vocês dos vídeos anteriores. Então, a gente está sempre lendo os comentários. Comenta aí qual que você quer ver que a gente traz na próxima. Valeu? Eu acho que é isso. Me despeço por aqui. Um abraço. E falou.